Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, ouvintes da Vibe Mundial. Boa tarde, Brasil. Estamos para mais de Brasil inteiro e oitenta países. E hoje, né, Gê? Estamos com convidados, né, Gê? Sim, boa tarde, ouvintes da Rádio Mundial. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. E temos hoje dois convidados muito especiais aqui para conversar um pouquinho conosco, o nosso querido amigo Timberê. Boa tarde a todos. Obrigada, Gê. Sejam bem-vindos. E a nossa amiga Fátima. Boa tarde, uma alegria estar aqui com essas amigas terapeutas. Obrigada. Bem-vindo. E meninas, hoje, meninas não, meninos, que temos bastante ouvinte homens nos procurando, hoje nós temos o lançamento oficial, tivemos o pré-lançamento 25 de março, mas hoje o lançamento oficial do livro, que daqui a pouco o Timberê vai contar sobre Constelação Xamânica, que está aqui dentro, que ele escreveu. A Gê vai falar do Teta, que ela escreveu. E a nossa Fátima é dona do Espaço Florescência, onde vai ser esse evento. Então, vocês vão saber de tudo. 19h30, vocês vão nos encontrar lá, né, Gê? Isso, estaremos lá. Tem água dos mestres, né? Tem água fluidificada pelos mestres, é uma água aromatizada, com as cores dos sete raios. Tem as pedras. Tem as pedras, então é um encontro muito gostoso. A gente aguarda vocês lá. Fátima, fala um pouquinho do seu espaço, para depois a gente falar das terapias, né? Isso. Ah, então, o Florescência Espaço Terapêutico, ele fica na Zona Leste. Ele fica bem pertinho ali do Shopping Alha Franco. Fácil de chegar. Ah, basta vocês, quem for de metrô, pode descer na estação Tatuapé, e tem um ônibus lá, que é o Jardim Ivo, 3762. E também dá para pegar um Uber, que é pertinho, para chegar. É o Uber, acho que dá uns 12 reais, né? E se tiver três pessoas, sai até mais barato que um ônibus. Isso, e é mais confortável. Então, chegando no Tatuapé, Jardim Iva, o número é 3762. E lá no Florescência, nós temos uma série de terapias para o bem-estar, inclusive temos várias terapias, que está no livro que vai ser lançado hoje, né? Que são as terapias quânticas. Então, tem consideração familiar, cromoterapia, reiki, teta-healing e outras mais. Também temos massoterapia, yoga, massagem com pedras quentes. E agora vamos começar a fazer a Thai Yoga Massagem. É uma massagem maravilhosa. Quem tiver a oportunidade de experimentar, vale a pena. Sem contar os encontros matinais que você tem lá para yoga, né? Sim, temos aula de yoga, temos outros profissionais também. Temos o psicanalista, que trabalha lá, temos a psicóloga. E estamos abertos para eventos. O que a Wanda faz? A Wanda... A Wanda... Ela que faz aquela técnica de hálise de sangue? Como que é? Ah, sim. Não é Wanda, é Luciana. A Luciana é o... É o... É o dióxido... É, a Luciana ela trabalha com acupuntura e ela faz ozonioterapia, né? Isso, ozonioterapia. A Luciana ela atende também lá no Fluorescência. Então, tem acupuntura, tem bastante coisa, gente. E vocês precisam aproveitar e conhecer. São todos muito bem-vindos. Inclusive, meus cursos presenciais, tanto de barras quanto de teta healing, eu faço lá no seu espaço, né? A gente faz um bem bolado e vamos para lá. Ministra nossos cursos. Isso. E estamos começando nessa sexta-feira, né, Fátima? Constelação Familiar, workshop presencial. Com a pandemia a gente não fez, mas estamos retornando. E vai ser lindo, gente. Vai ser nessa sexta-feira. E o tema vai ser Dia do Índio. Daí eu já vou passar para o Timberê falar. Porque é Dia do Índio que foi ontem. E, assim, é uma ancestralidade muito importante, né, Timberê? Para todos nós brasileiros. É, falar de índio nos dias de hoje é falar dos verdadeiros donos da terra, né? Sim, é verdade. Porque quando nós chegamos aqui, né, os portugueses chegaram aqui, eles já tinham, já tinham os donos da terra. Já tinham os nativos, né? E eu não sei se vocês sabem, né, as duas denominações que são até curiosas, né? O que seriam os brasileiros. A palavra brasileiros significa ladrões de pau-brasil. É isso. É verdade. Já ouvi. E existe uma outra... Essa interpretação eu não conhecia, Timberê. Existe uma outra também leitura, né, de índios. Todo mundo diz que os navios estavam a caminho das índias, né? Sim, é isso, é. Mas existe também a palavra índios em todos os Andes, né? Todos os povos andinos também são chamados de índios. Sim, sim. Então, qual é essa corruptela de nome, né, índios? Índios no espanhol significa índios em Deus. Hum, que lindo. E aí a denominação, né, uma coisa linda dos índios é que a definição de Deus para o índio é um conjunto de eus. O eu pedra, o eu cachoeira, o eu trovão, né? O eu trovão, né? Então, esse conjunto de eus forma Deus. Que lindo. Então, essa, eu acho que é uma lição muito boa, né, desses povos que eu honro muito, né? Porque eu acredito que nós temos que voltar às origens, né? E reencontrar esses donos da terra, reverenciar esses donos da terra, né? E mostrar que nós somos parte de aprendizado que vem deles. Perfeito. É muito lindo, né? E acho que a partir do instante que nós estamos honrando a ancestralidade indígena, nós estamos honrando os nossos ancestrais, porque nossos avós ou tataravós têm algum vínculo com algum índio. A minha avó, por exemplo, a avó dela foi pegar lá, você era uma bugre. É o que eu mais pego para atender. Sim. É, a minha bis é índia. Minha bis é índia. Agora, uma coisa que é interessante, né, quando a gente fala tanta coisa do índio, tanta coisa dos europeus, muitas vezes nós esquecemos que quem geralmente escreve a história é o herói, nunca é o bandido, né? Nunca é vista a história do índio. Então, algumas coisas, eu sou muito amigo dos índios pataxós, que eu até reverencio e agradeço os índios pataxós, tenho muitos amigos lá, e eles fizeram uma revolução quando foi criado o Brasil 500 anos, porque criou-se toda uma história sobre essa data, mas os aniversariantes, os donos da terra foram tirados, os verdadeiros homenageados ficaram de fora. Então, dentro do nosso trabalho, né, de constelação familiar, é uma exclusão, né, não teve respeito pela hierarquia, né, como que foi esse equilíbrio do dar e receber, foi só o tirar, né, eu tiro sua terra e te dou um espelhinho e tá tudo bem. Só vem a nós, né. Então, assim, eu tenho uma reverência muito grande a todos os índios, e o meu trabalho está ligado a isso, né? Exatamente, você já vai falar, inclusive, disso. Uma coisa só pra trazer, que eu acho importante, é, no inconsciente coletivo, que é o trabalho que a gente faz muito, né, Timberê? Qual que é o inconsciente coletivo, né? Então, eu tenho descendência portuguesa e indígena. Eu tenho uma guerra, porque o português, quando chegava aqui, estuprava as índias, roubava as terras, e eu fui descobrir, Timberê, que eu tenho, na ancestralidade dos pires, bandeirante. Esses são os que mais... Saquearam. Saquearam e cometeram, né, e o povo paulista vibra. E aí, eu faço um trabalho da ancestralidade, que depois eu quero começar... A gente faz, né, Gê? Que a gente tem um grupo, e eu fiz um trabalho específico pra liberar a ancestralidade em 2020, que eu senti. E eu liberei esse povo, porque esse povo se culpava de ter feito o que fez. E veio, inclusive, uma psicografia do tio Cornélio Pires, agradecendo que o meu tatara-tatara-avô, Pedro Pires, estava preso, imerso, porque tinha sido bandeirante, lutado junto com o Borba Gato, só que eles se arrependeram, só que eles não sabiam sair de lá. E olha a importância da constelação familiar de liberar um povo que estava preso lá há mais de 300 anos. Além disso, tem aquele outro conceito na constelação, que eles fizeram, aquilo que eles sabiam fazer naquele momento, né? A Gê é consteladora também, formada por mim. Sim, sim, minha mestra. E, Timberê, você pode falar um pouco da constelação xamânica pra nós? É, posso sim. Que faz até parte do livro, já vamos aproveitar, né? Vamos convidar todos que participem hoje do nosso lançamento. E vai ser um prazer estar recebendo todos por lá, porque foi feito com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação esse livro. E a parte que cabe dentro desse livro da constelação familiar, a Aryanã, xamânica, é a gente resgatar as origens. Porque tudo se converge às origens. Se a gente não for na nascente da água e observar o que está contaminando aquela nascente, todos beberão água envenenada. Então, essa é uma visão primordial, né? Dentro da questão de constelação familiar. E essa coisa da gente resgatar, sabendo que todo mundo está entrelaçado. Nós não estamos aqui, nós quatro, não estamos aqui por um acaso. Sim, claro que é. O nosso sistema já falou, puxa, os meus ancestrais conhecem os ancestrais da Gê, conhecem os ancestrais da Fátima, da Dani. Que já é mais que irmã, né? Aí ele já é desde pequeno. Os dois criados juntos na mesma cidadezinha. Nós precisamos falar disso. São João da Boa Vista. Aguarde. Aguarde. Vai ter lançamento lá. E você sabe que uma coisa que me emociona lá, Timberê, do lançamento lá em São João, que vai ter no Canto dos Xamãs, no dia 27 de maio, que vai ser maravilhoso. Sim. E no dia 28, se eu chorar, não tem problema. Porque vai ser na associação comercial, tem um álbum de figurinhas da associação que tem foto do seu Denis. Sim. E vai ser na sala que tem a foto dele. Imagina a emoção. O papacito da Dani. Vai ser a entrega desse livro, né? É verdade. Olha, já estou quase chorando. É, é muito emotiva. Mas é muito amor envolvido, né? E por falar, então, da constelação xamânica, deixa eu só completar o que eu estava falando. A constelação xamânica, ela não foge, né? Porque a gente tem muitas críticas dentro dos formadores, né? De constelação familiar, o fato de fugir da técnica de Bertin Herig. Não existe isso. Não existe. Porque se a gente não olhar para que tudo seja de um sistema, né? Bertin teve, assim, a nobreza. Eu acho que a palavra é essa. Ele teve a nobreza de entregar o seu trabalho, de se dedicar a esse tipo de técnica tão perfeita. E que trabalha, né? Quantos livros que não tem dele, né? Sim. Muito conteúdo. E quantas pessoas que até ouvintes, né? Que são consteladores também, que graças a Bertin Herig, conseguem ganhar o pão nosso de cada dia, nutrir a sua família, resolver desenlaçar nós que são feitos, né? E dos emaranhados que estão lá, um monte de gente presa, né? Nós conseguimos perceber que esse processo do Bertin Herig, quando a gente fala constelação xamânica, não é um modismo que está criando, não. É uma vertente. Como eu disse, o rio tem que fluir. E outros braços do rio vão surgindo de acordo com a mudança do relevo. E vão se entrelaçando, né? Então, os relevos estão modificando, né? Nós tivemos aí uma pandemia que modificou toda a estrutura e novas técnicas e novos aperfeiçoamentos. Isso. E a espiritualidade se manifestando dentro de todo esse processo. E a gente não pode negar, não podemos fechar os olhos, né? A esposa de Bertin, hoje, defende a questão espiritual que o Bertin, talvez, não tivesse visto o suficiente. Mas no finalzinho da vida, até falar aqui pra vocês, finalzinho da vida, ele tinha esse enfoque, tanto que se você ler o livro, A Cura, que é divino esse livro, ele foca no espiritual. E, inclusive, eu trabalho com a constelação com os doze raios, que eu meio... Não é que assim, eu peguei toda a técnica do Hellinger e adaptei junto com a linguagem do corpo da Cristina Cairo. E eu criei a minha técnica, como você criou. Mas a base é Hellinger, respeitando a lei da ordem. Sim. Né? Sim. E a hierarquia, né? E do pertencimento. Porque Bert Hellinger não pode ser negado dentro dessa hierarquia. Ele é o fundador, né? Ele é o sistematizador desse processo, né? E a gente sempre vai estar fazendo reverências a Bert Hellinger. Com certeza. Fátima! Fátima tá quietinha ali? Tô quietinha, tô aprendendo aqui. Ainda não sou consteladora, tô caminhinho. Mas vai ser, você vai entrar na próxima turma, que a gente vai começar agora. Fátima, a gente vai fazer o workshop na sexta-feira, né? Vai ser a primeira vez, vai ser, eu acho que vai ser maravilhoso. Ah, tenho certeza. Vai ser. E eu tava vendo hoje que você... Nossa, vai ser lindo, gente, quando vocês chegarem lá. Fátima já deixou todo. Decorou o ambiente, né? Ficou lindo. Deixou. E, Fátima, que cursos que você dá lá no espaço, se alguém aqui quiser saber? Então, nós temos o curso de cromoterapia, tem o curso de teta-healing, barras de axis, e temos também um trabalho de autoconhecimento pela metodologia do Petwork. É um trabalho bem profundo, são grupos de estudo, semanais, onde a gente vai aprofundar o caminho de cada um. Mas o trabalho é em grupo e é muito interessante porque ele aborda também a espiritualidade. Aborda tanto a psicologia como a espiritualidade. Comportamentos também. Vale a pena conhecer. É bem interessante trazer isso pra vocês, que no livro ali, né, que a gente acaba voltando porque é o tema de hoje, fala as terapias e a espiritualidade. Hoje, não tem mais como separar. Não, não. Porque ontem eu fiz quatro atendimentos que eu falei, meu Deus! Tinha um emaranhamento que juntou tiradentes, porque a moça era da região de Ouro Preto, era uma mineira, e tinha indígena. Eu falei, já juntou o Dia do Índio com tiradentes. Que tá tudo perto aí, né? Já foi tudo, né? Eu falei. E era roubos de terras, em Minas tinha muito, muito. Tanto que a questão de Brumadinho é uma questão de cobrança sistêmica. Porque era assim, eu quero comprar suas terras, eu não quero vender. Pá! Tiro na testa, tomava posse, e Minas Gerais foi constituído assim. E é muito triste. Mesmo a história do nosso tiradentes, aproveitando, tem isso. E quando você abre o campo, Timberê, tá uma ancestralidade lá, assim, pelo amor de Deus, me liberta! Gritando, né? Gritando, né? Gritando, né? Gê, quando a gente abriu, que tinha uns casos lá dos, mais da parte da tua mãe, o povo preso. Verdade, né, Gê? Verdade. E a gente, assim, e às vezes parece que não vai. E aí, eu falo assim, eu tô com a constelação, mas tá pesado, vamos com a apometria. Já vamos com a apometria. É aí que eu brinco com ela, que a gente entra com um puxadinho de técnicas, né? Entra com o teta-ribe, né? Entra com o teta. Eu tenho que entrar com comando, vou fazer divórcio energético. Mas vocês conhecem essa parte mesmo, da forma como foi trabalhado as quatro ondas, vocês já ouviram falar isso? Das quatro ondas que aconteceram pra essa modificação que nós estamos tendo hoje? A primeira onda foi a onda da descoberta, que foi quando os homens começaram a descobrir qual é o sentido das coisas e como que as coisas poderiam ficar mais fáceis. Depois veio a parte da industrialização dessa descoberta, né? E aí veio a terceira onda, porque como estava tudo sendo industrializado, a parte do conhecimento. E agora nós estamos na quarta onda, que vocês adivinham qual é a quarta onda? Da espiritualidade. Por incrível que pareça, não está tudo escrito isso lá. Na história vem negócio de feudalismo aqui no fundo. E dentro da constelação xamânica, a gente olha pra esses aspectos, né? Eu acho que o pessoal vai gostar muito. Eu estou tirando três cartinhas pra o pessoal que vai lá hoje com a gente. Ó, a primeira que vem. Raio Violeta, Saint Germain. E aproveitando, gente, eu não falei o endereço, né? Isso. Isso é bem importante. Então fica na rua Visconte de Balsemão 237. Se alguém resolver ir de ônibus, né? Pegar o Jardim Iva, é pra descer no segundo ponto da rua Catoquina. É praticamente na frente do espaço, tá bom? Mas se vocês tiverem mais de um mesmo, é legal vocês irem de Uber. É, nós estamos com o tempo meio já acabando aqui. É muito rápido. Fátima, você pode passar seu WhatsApp? Ah, sim. Meu WhatsApp é o 99-655-1344. Então o pessoal entra em contato, se quiser, no Espaço Florescência. Pra poder... Agendar alguma terapia. Pra agendar uma terapia, tudo. Mas vocês estão convidados pra ir hoje. Isso, vamos lá. E, ó, San Germán vai estar abençoando o nosso evento. Mestre Lanto, com raio aqui, dourado. Dourado. E o Ser Cósmico é o Eu Sou. É a sua descoberta de você se conectar com o seu Eu Sou. Nós estamos na era do Eu Sou. E é engraçado que essas quatro ondas que você falou, tá escrito tudo ali, né? Sim. Gratidão por isso. Só que ali foi falado por San Germán, porque esse livro, quase que 90% é de San Germán. Tem as histórias de cada mestre que foi falado por eles. Tanto que a história do Hilarion, que foi São Paulo, da Messa Rovena, que foi Abigail, só tem aí. Foi ditado por eles. É. Que eles se amavam muito. Ô, Gê. Oi. Nossa, aqui é muito rápido, né? Não vai dar pra falar do Teta Healing hoje, a gente fala na semana que vem. Não, não. De sábado. Mas a gente quer agradecer a presença dos ouvintes. Você esqueceu de falar de sábado. É, vou falar isso. Gratidão por estarem aqui conosco. Os ouvintes, continue aí na 947-01-9435, nos ouvindo. E no sábado, às 15 horas, vai ter um repeteco de um programa nosso. Repeteco nada. É inédito. É um presente que nós ganhamos da Mundial. Então, nós vamos trazer pra vocês. Vamos falar de divórcio energético sob a ótica do Teta Healing e sob a ética da constelação familiar. Exatamente. Então, a gente aguarda vocês nesse sábado, às 15 horas. Relacionamentos tóxicos. Pessoal, só passar aqui, que já tá acabando nosso tempo, o meu WhatsApp, que daí também dá pra falar com a Gê. Quem quiser pedir, 11-966-3516-46. E o Tinderê. E eu também vou convidar vocês pra que, domingo, nós temos uma constelação xamânica em Águas da Prata, no canto dos xamãs. Começa às 8h30 da manhã, vai até às 1h30 da tarde. São quatro histórias e o lugar é lindíssimo. Então, eu vou passar meu celular. 19, que é o DDD, 9-9776-5388. Eu espero vocês. Gratidão, ouvintes. Até sábado, se Deus quiser. Até sábado. Gratidão. Arroa. Arroa. Imagine all the people. 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 E mais...